Esses dias eu fui dormir, deitei a cabeça no travesseiro, comecei a pensar, tava com uma insônia O que será que eu faria nesse exato momento caso começasse um apocalipse zumbi? Aí eu comecei a pensar nas coisas que eu poderia pegar aqui da minha própria casa Pra eu me defender de zumbis E eu pensei, eu acho que isso daria um vídeo E no dia seguinte desse dia que aconteceu tudo isso, estou eu aqui pra gravar esse vídeo Então hoje eu vou montar uma mochila de sobrevivência com coisas que eu tenho aqui na minha casa Coisas de fácil acesso, que provavelmente pode ser que vocês tenham também A mochila que eu estou me referindo é esta daqui Ou seja, basicamente vamos colocar coisas dentro dela que nos ajudariam demais a sobreviver numa situação de emergência como essa E obviamente como é uma mochila de sobrevivência, eu vou colocar coisas que caibam na mochila Não dá pra colocar tipo um pedaço de madeira desse tamanho aqui dentro dessa mochila, né? Temos que usar a consciência Essa mochila, o interessante dela é que ela tem vários compartimentos, ela é bem espaçosa também Então eu acho que a gente vai conseguir nos equiparmos bastante A primeira coisa que eu levaria é este cantil aqui Porque além de ele nos ajudar a comportar água Porque a gente precisa obviamente em qualquer situação, seja de emergência ou não Nos hidratarmos Então eu levaria com certeza um cantil desse E ele pode também servir pra gente guardar algumas coisas Sei lá, colocar aqui dentro e guardar Enfim, eu levaria esse cantil Já vou colocar ele aqui dentro Esta é a primeira coisa O próximo objeto que eu levaria é uma lanterna Porque nessas situações de emergência provavelmente todas as estações de energia vão parar de funcionar Então a gente vai ficar sem energia E de noite a gente precisa ter alguma fonte de luz Uma lanterna Putz, no caso esta está sem bateria Eu precisaria levar a bateria também Mas no caso uma lanterna nos ajudaria numa situação dessa Então eu levaria essa lanterninha Vou colocar aqui Pronto, fica aí Este aqui é o próximo objeto que eu levaria Que é um alicate multifuncional Onde ele tem várias faquinhas Coisas que eu não sei pra que serve Tipo isso daqui Provavelmente isso aqui pode ser que seja uma chave de fenda Uma lixa Uma serrinha aqui Um abridor de latas Que pode nos ajudar também Outra chave de fenda Outro não sei o que Enfim, tem um milhão de utilidades Este cadeado aqui E você deve estar se perguntando Talvez todas essas coisas que eu mostrei até agora Talvez não sejam exatamente para um apocalipse zumbi Mas sim para uma situação de emergência Tipo você se perder na floresta Em algum lugar assim Mas eu acho que no apocalipse zumbi Também é uma situação de emergência Onde você pode precisar de alguma dessas coisas aqui Então eu levaria para garantir Eu já estou montando essa mochila aqui Porque vai que o mundo decide acabar Decide... É, se acabar na verdade a gente Não vai precisar dessa mochila A gente vai morrer Mas caso tenha um apocalipse zumbi A gente já está preparado Enfim, essa aqui é uma outra coisa que eu levaria Eu vou colocar aqui na minha mochila Antes da gente ir para as armas Que vão ser os objetos que vão nos ajudar mais Numa situação dessa Eu vou trazer um outro objetinho aqui Que é isso daqui Alimento No caso, isso aqui são barrinhas de castanha Com avelã Castanha, avelã, sei lá Não é a minha preferida Mas eu acho que numa situação dessa A gente não tem muito direito de escolha O negócio é comer qualquer coisa Que nos ajude a ter uma energia um pouco maior Ou seja, fonte de algum nutriente Que a gente precise Porque com certeza a gente vai gastar bastante energia Correndo e fugindo desses bichos aí E antes que alguém comente em baixar Mas onde você vai achar um negócio desse aí No Apocalipse Zumbi Como eu falei, essa mochila de sobrevivência É caso se inicie o Apocalipse Agora com as coisas que eu tenho na minha casa Sem ter todo aquele caos de gente Invadindo supermercados Para roubar todas as coisas Para fazer um estoque em casa Ou uma mochila para fugir Enfim, são coisas que eu tenho aqui em casa Então como eu tinha isso aqui em casa Eu levaria isso daqui Kits de sobrevivência também serão muito importantes Eu tenho aqui umas faixas e um micropore Provavelmente não nos ajudará Caso a gente tome uma mordida de zumbi Porque aí automaticamente a gente já vai estar infectado E viraremos um zumbi Então isso aqui serve para caso a gente se corte Ou faça algum ferimento Sem ser a partir de um zumbi Partindo para as armas agora Vamos começar com uma das coisas essenciais Que com certeza nos ajudariam facas Tenho essa daqui um pouquinho menor E bastante afiada A ponta dela aqui já está um pouquinho desgastada De tanto que eu já usei Mas ela é uma faquinha muito da hora Para a gente matar zumbi E tem essa outra também Que já é uma faca bem maior Essa aqui seria uma faca muito prática Para a gente utilizar A gente consegue movimentar rápido aqui Movimentos rápidos Mais ligeiros do que essa outra Mas essa outra tem um poder destrutivo Muito maior Dá uma olhada aqui Esta baioneta Ela é uma faca já bem grande Mais puxada quase para um facão Eu acho que a gente não teria tanta mobilidade Quanto essa faquinha aqui Mas o poder destrutivo dela Seria muito maior Dá para fatiar a cabeça de um zumbi aqui E ela tem uma peculiaridade muito interessante Que além de ser muito grossa E muito afiada aqui E é pesada né Um pouco Ela tem também um compartimento aqui embaixo Na extremidade dela Que tem uma bússola Para a gente conseguir se localizar E também algum kitzinho aqui De sobrevivência Com alguns fósforos Um anzol Umas linhas Um acendedor aqui E isso aqui vai ser muito importante também Porque perambulando por aí A gente vai precisar fazer fogo Vai precisar de uma fonte de calor Isso aqui pode nos ajudar E essas facas aqui Ou pelo menos uma delas É interessante a gente não deixar na mochila Deixar no bolso Ou em algum lugar de fácil acesso Para a gente conseguir tirar rapidamente Se for preciso Mas vou colocar na mochila Porque eu falei que eu vou montar Uma mochila de sobrevivência E não um bolso de sobrevivência Como essa aqui é grandona Eu vou colocar ela aqui E essa menorzinha Eu vou encaixar ela Aqui Além das facas Machados e martelos Também são muito úteis Porque eles tem Poder de destruição Bem grande Então eu levaria Um martelinho desse Para dar ele na cabeça do zumbi Tem essa parte aqui Tem essa parte aqui também Pode ser bastante útil E um machado desse Quem já assistiu The Walking Dead Em The Walking Dead O Rick Ele utiliza muito Uma machadinha Muito parecida com essa daqui E essa daqui É uma machadinha Que eu personalizei Vocês podem ver Que tem essa textura aqui Diferenciada Eu personalizei ela Com uma técnica de Hydro-dipping E postei um vídeo recentemente É um dos últimos vídeos do canal Se vocês tiverem interesse De assistir Vou deixar o link também Aqui na descrição desse vídeo Assim que acabar esse Vocês podem assistir o outro O machado vai para o mesmo lugar Que a baioneta E o martelo Vai aqui para trás Não é só de ataque Que a gente viveria Num apocalipse zumbi A gente precisaria muito Se defender também E uma das partes Mais frágeis Do nosso corpo Ou seja A parte que talvez Que o zumbi Poderia morder Com muito mais facilidade É o seu braço Tentando se defender Tentando empurrar ele Tudo mais Então a gente precisaria Ter essa parte aqui Protegida Ela não poderia estar Exposta desse jeito Então o que eu pensei Eu tenho aqui Umas caneleiras Da época que eu jogava bola Caneleiras como essa Pode ser muito úteis Para a gente colocar aqui Como se fosse um bracelete A gente coloca Dessa forma assim As duas aqui E conseguimos nos proteger Talvez para o negócio Ficar melhor ainda A gente pode pegar uma faixa E enrolar Para prender melhor aqui Dessa maneira Aí ó Dá uma olhada aqui Vem zumbi Se o zumbi tenta morder Ele morde aqui Vai morder plástico Só Não vai ter força nenhuma Para conseguir cortar o plástico E eu estarei protegido Aí enquanto ele morde Desse lado aqui Eu pego O negócio da minha mochila Pronto Acabei com Tá vindo um milhão lá Melhor correr Vou colocar A caneleira aqui também Volta Vou deixar no meu braço Armas seria uma coisa Muito importante também Para a gente ter No apocalipse zumbi Porque a gente consegue Ter um poder de destruição De longe A gente consegue atirar Nos zumbis Obviamente Diferentemente das facas E machados Que a gente precisa Tá próximo do zumbi E corre o risco De morder a gente Ou arranhar A gente está muito protegido Tendo armas Mas por outro lado Armas tem munições E munições São finitas Já a faca é infinita A gente consegue matar Inúmeros zumbis aí Essas arminhas aqui São arminhas de airsoft Essa aqui é airsoft E essa aqui é uma airgun A gas Elas talvez Não seriam tão úteis assim Em um apocalipse zumbi Mas armas de verdade Seriam Porém eu não tenho Mas essa aqui já ajudaria Eu levaria de qualquer jeito Essas duas arminhas aqui Com certeza Umas armas maiores Como uma M4 Um rifle Uma espingarda De chumbinho Seriam muito mais úteis Porém não cabem Na nossa mochila O que cabem São essas pistolas Deixou eu encaixar ela De algum lugar Que nossa mochila Já está começando A ficar cheia Que boa Tem um objeto ainda E vai explodir Uma série de várias coisas Sobreviventes Por exemplo Eu fiz uma mochila De sobrevivência Eu posso fazer um acampamento De sobrevivência No apocalipse zumbi Coloco dentro de uma barraca Umas armas maiores Alguns objetos Poderiam me proteger Me defender O que vocês acham? Se vocês curtirem a ideia Comentem aqui embaixo também Que eu posso trazer um vídeo futuro Fazendo esse tipo de coisa Se você ficou até essa parte do vídeo Puder deixar um like Deixa o like Que me ajuda bastante E se inscreve aqui no canal A gente se vê no próximo vídeo Um abraço a todos Eu estou indo lá para o apocalipse Falou